O encontro com secretários de agricultura foi na sede da Associação dos Municípios do Sudoeste, em Francisco Beltrão. Mensalmente, a SEMA reúne secretários para discutir temas ligados à agricultura na região, e este foi o primeiro do ano. Nessa primeira reunião que a gente está realizando hoje, a gente está recebendo a equipe da ADAPAR, de Pato Branco e também de Francisco Beltrão, que estão orientando nossos secretários, colegas secretários e também os profissionais médicos veterinários dos municípios em relação à gripe aviária. Na reunião desta quinta-feira, os secretários discutiram um plano de contingência para a influência aviária, que preocupa os órgãos de saúde no país e no mundo. A gente sabe aí da importância que a agricultura tem para a nossa região, para a economia dos nossos municípios, e com esse alerta que está sendo dado pela Vigilância Sanitária, pela ADAPAR, sobre focos de gripe aviária que está tendo nos estados, o estado, através da SEAB, através da ADAPAR, achou por bem começar a fazer orientações, alertas, no sentido de prevenir essa chegada desse vírus até a nossa região.